Veja quais são os 5 melhores editores de vídeo para o Android iOS InShot. Android iOS, uma das opções mais famosas para fazer a edição de vídeos no celular fica por conta desta solução da InShot. Com ela é possível fazer recortes, desfocar planos de fundo e até mesmo colocar adesivos ou textos em suas criações. Já outro ponto positivo no programa é que os usuários gratuitos, ao assistirem um anúncio, podem remover a marca de Água que é adicionada nas criações. Ou seja, o seu vídeo não ficará menos bonito. Por você não ter uma assinatura premium. Android. Somente no Android. Quem está à procura de um programa eficiente, mas com uma interface bem simples pode achar no Android a opção certa. Com ele, você pode adicionar filtros, criar GIFs, colocar músicas de fundo e fazer recortes de maneira bem fácil e intuitiva. Esse aplicativo, infelizmente, só está disponível para celulares com sistema Android. Viva Vídeo. Android iOS. Quem já está à procura de um editor de vídeos com um foco maior para redes sociais, gostará dessa opção em nossa lista. O Viva Vídeo conta com um acervo gigantesco de filtros, sendo alguns até mesmo animados, para melhorar a qualidade dos vídeos, que já saem prontos para serem compartilhados em redes sociais, como o Insta ou em aplicativos como o TikTok. Mesmo sendo bem fácil de utilizar, o Viva Vídeo também oferece alguns recursos mais avançados para melhorar as suas criações. Além disso, vale notar, esse programa oferece o suporte para que os vídeos criados com ele possam ser salvos até mesmo na resolução 4K. Kik, Android iOS. Apesar de este aplicativo ser feito para trabalhar com vídeos capturados com as câmeras da GoPro, a verdade é que ele também pode ser utilizado com vídeos que foram obtidos com a câmera de seu celular. Sendo um pouco mais simples do que as outras opções de nossa lista, em questão de minutos, o Kik é capaz de ajudar você a selecionar momentos cruciais de seus vídeos e fotos com poucos toques no celular. PowerDirector. Android iOS. Já a última opção de nossa lista é mais um dos editores de vídeos que vai um pouco além do básico e traz recursos avançados. Com ele, por exemplo, você tem acesso à famosa função de tela verde, que te permite trocar o cenário de fundo de um vídeo, corrigir vídeos que estejam tremendo e muito mais. Quem prefere filtros já prontos, também gostará de saber que este aplicativo da Ciberlink conta com mais de 400 modelos e efeitos grátis, que só precisam ser aplicados nos vídeos com poucos toques.